Música Cefestado Zeramos Horta apresenta a situação reilar no global e a Assembleia Geral ONU Música Presidente da República Zeramos Horta e a Lauren Ruanulo Recintolo Fulangné participa e a Assembleia Geral ONU, NUNE durante participa e a Assembleia Geral ONU badala rito nulo recinto, chefe estado halodiscurso, foco badesenvolvimento e herailaran situação pandemia no conjuntura política global Like almost every country on the planet, Timor-Leste endure multiple climate change catastrophes prolonged dry season, followed by floods, the COVID-19 pandemic and now the global economic impact of Russia-Ukraine-NATO confrontation We had minimal direct impact of the COVID-19 pandemic in terms of hospitalizations and fatalities More children died of dengue than COVID-19 But the policies we undertook to prevent the spread of this insidious virus such as cartelling free movement of peoples and goods inevitably impacted on the livelihood of rural and urban people across the country Farmers and traders suffered the most To protect our children we closed down schools even though we knew that this decision would have serious detrimental consequences for the hundreds of thousands of our children and youth who had to miss school and miss out on the one meal a day program which provides a meal for every child in schools across the country Presidente da República most destaca serviço ao Governo, Parlamento Nacional, no parceiro e desenvolvimento ou de combate à extrema pobreza, subnutrição no raiz-badak, lihous e promoção for susuben inam-babbe, no prevêne susuben-fórmula, subsídio no apoio ba inam e sinrua, no habelar educação balabari. Chefe Estado Moskualia, con a base sucesso Timor-Leste e a desenvolvimento do setor Saúde, liuliu número doutor nebeatinziona rihun ida atusrua, onde atende população milhão ida.lima, esperança morris nebeatinzi hitunuluresin ida, no mo sucesso ihe mitiga no combate covid sanuluresin sia. Relaciona-ho contexto global, chefe Estado hateten, população ihe Myanmar sentitrae no abandonado si comunidade internacional. E, finalmente, eu gostaria de falar sobre a situação em Myanmar. Os povos de Myanmar se sentem abandonados, abençados pela comunidade internacional. Eles perguntam por que a diferença entre o tratamento, prontos e extremamente generales apoio para os civis e refugiados, tanto sofisticado militares apoio para a resistência ucraniana, e uma reação muta à guerra contra os povos de Myanmar. O conflito de Myanmar impacta a segurança e segurança dos países nebrando. It may escalate. There has to be dialogue by all involved in the conflicts in Ukraine and Myanmar and in other crises around the world. The Tatmadaw cannot claim it is defending itself from external aggression. In the Ukraine conflict, Russia and Ukraine should clear their ports and sea routes and allow normal resumption of permitted international shipping activities, following on the breakthrough in the grain and fertilize agreements brokered by the Secretary-General. Também o chefe de Estado defende a necessidade de promover o diálogo que resolve a Ucrania, Myanmar, na crise de selo que é o mundo, no russo secretário-geral, não é enviado especial-seira a seu serviço MACAS que é a moça, acordo com o César Fogo, dame na bem-compreensível na permanente. O chefe de Estado mostre a noemba a Rússia, Ucrania, na NATO, a revê decisão que é passado na Beja Matean, retira o se zona fronteriza, onde permite o ucraniano Sira, onde reconstruir Sira Nyerain, no Moris, no Rússia, retira a segurança o se zona frontera. Equipa Cobertura, Yemen.